Quando fiquei só, tudo ao meu redor Fui perdendo a graça pra mim Claro que sofri, quase enlouqueci Nunca me senti assim Mas depois passou, tudo se acalmou Foi só um momento ruim Essas fases más, de falta de paz De insônia e de botequim Mas cansei devagar, fiquei farto de bar De perfume vulgar, cigarro e gin Eu não tenho ninguém, mas preciso de alguém Pra evitar o meu fim Eu não posso ocultar o que o amor me fez Eu não quero passar por tudo outra vez Pra sofrer e chorar, mais uma ilusão Eu me ajeito com a solidão Mas não sei mais ficar completamente só E essa falta de amar também já sei de cor Só me resta esperar que a sombra da paixão Volte ao meu coração Quando fiquei só, tudo ao meu redor Foi perdendo a graça pra mim Claro que sofri, quase enlouqueci Nunca me senti assim Mas depois passou, tudo se acalmou Foi só um momento ruim Essas fases más, de falta de paz De insônia e de botequim Mas cansei devagar, fiquei farto de bar De perfume vulgar, cigarro e gin Eu não tenho ninguém, mas preciso de alguém Pra evitar o meu fim Eu não posso ocultar o que o amor me fez Eu não quero passar por tudo outra vez Pra sofrer e chorar, mais uma ilusão Eu me ajeito com a solidão Mas não sei mais ficar completamente só E essa falta de amar também já sei de cor Só me resta esperar que a sombra da paixão Volte ao meu coração